A gente sabe que qualquer campeonato, o fator torcida, quando se joga em casa, influencia bastante e aqui não é diferente. A gente tem todo o apoio da nossa torcida, todos os jogos estão aí presentes, apoiando a gente. E creio que vai ser muito fundamental agora o apoio deles nesses dois últimos jogos. A gente sabe da responsabilidade que é, sabe do peso que a gente está agora na competição. E tem dois jogos agora para a gente mudar e mostrar quem a gente realmente quer o acesso. O grupo está unido, vai conversar ali, vai ver o que tem que acertar para chegar nesse jogo agora, não cometer os mesmos erros e sair com a vitória. Cara, como eu falei, a gente que joga a bola, a gente está sujeito a erros, mas a gente às vezes é um pouco mais falta de atenção, como aconteceu nesse jogo agora também, foi um pouco mais falta de atenção. Como o professor fala, o jogo só acaba quando o juiz termina. E são erros que às vezes acabam sendo fundamentais, tanto para o acesso como para não o acesso também. Mas a gente, como eu falei, a gente vai conversar, sentar, reunir o grupo para ver o que tem que acertar, o que tem que deixar de errar para buscar a vitória. Tchau. Tchau. Tchau.